É, calma, que eu quero fechar o programa com esse caso, que é pesado. Então vamos terminar hoje o Morning Show, gente, falando sobre essa história de milícia digital na internet que foi revelada pelo jornalista Léo Dias. Quer dizer que existem alguns perfis nas redes sociais que cobram pra falar bem das celebridades, é isso, Paula? Não, o curioso é que assim, é como se todos fizessem, é uma ação de marketing em onda, assim, porque são todos fazendo juntos, é um cartel, cartel dos perfis fofoqueiros aí. O Léo Dias, que é o FBI e o TMZ todinho, numa pessoa só, né, ele descobre tudo. Meu Deus, como esse homem tem fonte. Ele trouxe essa matéria aí pro Metrópolis, trazendo a banca digital. Então seriam os maiores perfis de fofoca do Brasil, juntos, recebendo pra falar bem de alguém, pra dar ali, virar os holofotes pra alguma coisa que alguém fala, e tudo a troco do quê? De grana, de dinheiro. Essa negociação poderia acontecer da celebridade, pseudo-celebridade, ou artista direto com o cara, com os caras, né, que é todos juntos agindo ao mesmo tempo. Então assim, vai lá e fala, puxa, eu vou trocar o meu cabelo aqui de cor, será que vocês não podem dar uma repercutida nisso? Coisa de 20 pau, resolvia. Mas quando tinha marca, tipo, se a marca que patrocinou a mudança do cabelo abordasse, podia chegar a 200 mil, assim, a negociação. Coisa de valor altíssimo. Mas isso, eu acho totalmente errado, tá? Mas tem uma coisa que eu achei mais errado ainda. Que é uma coisa, assim, de ameaçar as pessoas. Então, por exemplo, pega lá uma coisa que o Adrílis falou, e bota lá, e entra em contato com o Adrílis e fala, se você quiser que a gente não fale mais disso... Paga 20 mil. Paga. Que isso? Isso é venda, né? Isso aí é venda com ação. Nossa, eu mando, coloca em dobro, mas toda a comunicação é boa. E aí, Adrílis, então, diz que quando punha lá alguma coisa, em algumas negociações, também vinha meio embutido uns seguimores, assim, uns milhões de seguimores que a pessoa acabava ganhando, entendeu? Vocês verem que é super real esses números de rede social, né? É, tudo é. Bom, e aí estão vários perfis famosos, inclusive um que eu amo, que é a Rainha Matos, não quero acreditar, que faz parte, porque adoro as fofocas que vem lá. Da Rainha Matos. Tricotei, Central da Fama, Gossip do Dia, Amiga Sua Louca, Subcelerites, Chucha na Nave, Cutucadas, Babados e muitos outros. Então é aí, ó. Tudo negociado, diz que gravadora usa isso direto. Então vai lançar uma música, vai lá, negocia com os caras e fica todo mundo falando da cantora. Nossa, mas... E não porque é boa ou porque tá trazendo só um lançamento. Porque a gente também fala de lançamento. Mas ninguém negociou com a gente. É, a gente tá fazendo a pauta normal. Será que a gente tá mandando mal, Paulo? Não sei. Mas enfim, a gente não tá ganhando nada com isso. Perdendo uma grana aí. Pois é. E aí ele também falou que quem não paga, quem não paga, também acaba ficando de lado. E ele até citou uma pessoa que não paga, que seria a Ludmilla. Tem até um tweet do Léo pra gente ver. Algumas pessoas sofreram e sofrem com a banca digital. Ludmilla é uma delas. Ela não paga e quem paga não gosta dela. Então, amor, eles a ignoram solenemente. Mas tem fama, né? Então, acabam não repercutindo nesses perfis alguma coisa que possa, né? Ou defender a Ludmilla, ou trazer um lado legal da Ludmilla, um lançamento da Ludmilla. Aí o Léo Dias diz até que entrou em contato com uma pessoa, que é o Murilo Enari, que seria o criador da banca digital, que ele gerenciaria a maioria desses perfis, mas que essa pessoa ainda não deu retorno pra falar se isso é verdade, se não é. Enfim, falar um pouco sobre essa polêmica. Lembrando que ações de publicidade no Instagram, elas são autorizadas, né? Só que elas têm que ser sinalizadas. Aliás, essa é uma briga grande com essa questão dos influenciadores com o Conar, que regula as publicidades, porque existem formas de você dizer que você recebeu um dinheiro pra falar daquele assunto. E é a forma mais honesta, né? Em relação aos seguidores. Então tá aí, polêmica completa. Veremos. Eu acho o seguinte, é uma sociedade fake, né, a virtual. É muito engraçado. Tem gente que compra seguidores, e aí você aumenta a projeção do seu escopo, e aí você compra elogios, pelo que a Paulinha tá falando. E aí a pessoa, que é real, que é um seguidor real, vê que a pessoa tá aumentando os seguidores e aumentando os elogios, ela vai em busca dessa falsa persona artística, começa a admirar pela pressão social comprada, e essa pessoa aumenta seguidores reais em relação a uma premissa de falsidade. Então que crime? Ou seja, é uma mídia, não há crime exatamente. Isso se enquadra no Código Penal? É isso que eu tô falando. É igual rachadinha, não é roubo, mas é crime. É um crime subjetivo. Rachadinha na fofoca. E a rachadinha na fofoca. A diferença é que não é dinheiro público, né, Adrilhas? Não, olha, eu vou... Mas aí, Marcelo, não tem combinação. Mas tem a extorsão, né? É só dinheiro público. A extorsão é crime. A extorsão é um crime real. Se você não me pagar, eu vou falar mal de você. Exato. Isso é uma coisa mafiosa. Olha, a gente vai te fazer um favor, mas se você não quiser receber o favor, a gente te quebra as pernas, entendeu? É uma coisa histriônica, maluca, de uma sociedade fake. E aí a gente pode até ir pros caminhos da política. Isso acontece com gente que compra seguidor, com gente que compra elogio, que projeta um elogio de si mesmo. Às vezes tem uns políticos que colocam assim, né? Esquecem que estão falando em nome de si mesmo e fazem elogio pra si mesmo. Aconteceu várias vezes na internet. E isso no mundo artístico também. Aí a gente se pergunta, é a grande questão. Você tá seguindo uma persona real porque você a admira? Ou você tá seguindo uma pessoa real pela pressão sociomidiática que joga aquela pessoa numa fama que às vezes é falsa? Aí você tá dando fama real pra uma pessoa que tem uma fama construída em nome dessas milícias digitais. E as pessoas que são muito suscetíveis vão nessa onda, vão na moda. Aí você cria um falso artista, um falso monstro de entretenimento midiático gerado exatamente por dinheiro e contas feias. É, o que tem de influenciador no Instagram que tem milhão de seguidores... Ah, que ninguém ouve falar, é engraçadíssimo. É uma coisa inacreditável. Se você olha, você fala, nossa, quem é? São parcerias via direct, você acha que elas têm um milhão de seguidores? 4 milhões, 5 milhões. E é uma coisa louca, né? É, porque, por exemplo, eu já perdi job pra pessoas que tinham mais seguidores do que eu. É, tá vendo? É isso. Impressionante. Acontece bastante. Cara, olha lá, um milhão coloca a pessoa. O que eu acho que tem que contar mesmo pra valer não é a quantidade de seguidor que a pessoa tem, mas sim o engajamento que ela tem. Mas o engajamento é comprado também. Você não tá vendo que eles estão comprando elogiadores? Não, mas... Conta fake, robô... Mas esses elogiadores têm uma quantidade X, né? Você consegue identificar, né? Enfim, aquela puta de uma zoa. Mas é uma falsidade que gera uma verdade. As pessoas seguem contas falsas. Ah, tem um milhão? Vou seguir. Aí gera exatamente uma realidade com a premissa básica de uma falsidade que é comprada por dinheiro. É horrível.